Olha, moradores de Piracicaba estão cansados de reclamar sobre o serviço municipal de água e esgoto. Quando não falta água nas torneiras, ela vem com barro. Enquanto isso, a empresa diz que está tudo bem. Vídeos gravados por moradores do bairro Jardim Glória mostram que, apesar de não parecer, isso que sai das torneiras é água. Mas, em alguns bairros de Piracicaba, veio assim, parecendo um monte de barro. A água veio muito suja, não tem condições de fazer comida, a gente chega do serviço, não tem água, sempre faltando. Não veio água, veio barro. Então, a gente luta com alimentos, foi difícil, o transtorno foi muito grande. Teve que chamar uma pessoa para limpar a caixa d'água e a água demorou para vir cristalizada, limpa, né? Quem vive aqui já cansou de esperar uma resposta satisfatória da empresa responsável pelo abastecimento da cidade. Eles falam que é por ser alto. Ah, eles sempre falam que está em manutenção ou que não tem reclamação que está sem água. Mas a torneira está sempre vazia e o relógio está sempre rodando e as contas lá em cima. Estamos aguardando que ele se manifeste também para poder vir até a gente, falar alguma coisa, dar uma satisfação e corrigir esses problemas que é tão necessários aqui para o bairro. Se você der a volta nesse trecho aqui só, você vai ver muita obra por ser feita no encanamento. Tem rompimento de adutoras aí direto e eles nem estão nem. Se você reclamar, eles vão simplesmente protocolar aquilo ali, coloca na pasta e não faz mais nada. Segundo o Serviço Municipal de Água e Esgoto, a água suja foi causada devido a um rompimento na rede. E na volta da água, algum resíduo pode ter vindo pela tubulação. Apesar de todos os problemas que os moradores vêm enfrentando com o abastecimento aqui em Piracicaba, o presidente do SEMAI diz que o serviço é de qualidade. Houve alguns eventos que culminaram com uma sequência de falta de água em bairros diversos. Em alguns instantes, houve problema na estação de tratamento de água, conforme nós já relatamos. Houve problema de energia, falta de energia elétrica, houve problema de turbidez. Esse foi o problema que foi mais ou menos geral para a cidade, na nossa maior estação de tratamento de água, que é a estação do Capimfim. Só que os problemas vão além. Esse vídeo gravado por outra moradora da região do bairro São Jorge, mostra que o esgoto também dá dor de cabeça. A quantidade de água de todas, as redondezas daqui de perto, vem tudo e passa aqui atrás da minha casa. E agora está precário, porque está mexendo com a parede da minha estrutura, o chão da minha casa é perigoso até cair, ceder e eu estou esperando até hoje uma resposta e não tenho. Aí eles vêm, prometem que tardia vem fazer, a gente espera e nada. Até hoje, já foi quatro anos que eu venho nessa labuta. Difícil, hein? Bom, esse problema do esgoto, o SEMAI disse que não tem nada de errado, mas que vai fazer uma vistoria. Vamos esperar para ver se resolve um problema da população, né? Bom, esse problema do esgoto, o SEMAI disse que não tem nada de errado.